Ela tem cara de baby, mas a gata é trebrada Jeitinho de princesa, mas adora recuada Foi de bela sua, sentei bloqueada pra amor Quase enlouqueceu Ela tem cara de baby, mas a gata é trebrada Jeitinho de princesa, mas adora recuada Foi de bela pro ar, sentei bloqueada pra amor Quase enlouqueceu, o tímulo se afastou Ela pega, bota, senta-se, amor Pega, bota, senta-se Ela pega, bota, senta-se, amor Ela pega, bota, senta-se, amor Ela pega, bota, senta-se, amor GOLDINHO CEDES Ela tem cara de baby, mas a gata é trebrada Jeitinho de princesa, amor Libera pro ar, sentei bloqueada pra amor Quase enlouqueceu, o tímulo se afastou Ela tem cara de baby, mas a gata é trebrada Jeitinho de princesa, mas adora recuada Libera pro ar, sentei bloqueada pra amor Quase enlouqueceu, o tímulo se afastou Ela pega, bota, senta-se, amor Pega, bota, senta-se, amor Ela pega, bota, senta-se, amor Ela pega, bota, senta-se, amor Ela pega, bota, senta-se, amor Ai, vida Xê, xê